Para aumentar a proporção de mulheres donas de imóveis rurais, uma lei vai obrigar a titulação conjunta do casal para as propriedades rurais adquiridas com crédito fundiário. A regra que passa a valer para o Programa Nacional de Crédito Fundiário já era adotada na reforma agrária. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari entrevista o secretário de Reordenamento Agrário e tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Vale lembrar que de 2003 a 2010 o Ministério do Desenvolvimento Agrário verificou que a participação da mulher no crédito fundiário é de 18%. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Ademar Lopes de Almeida, que é secretário de Reordenamento Agrário. Bom, com essas novas medidas, como é que a mulher trabalhadora rural vai ser beneficiada? Olha, o grande benefício que nós temos com essa medida é o fato de afirmar para a mulher e para a sociedade que a mulher é tão proprietária quanto o homem do imóvel que foi financiado pelo crédito fundiário. Portanto, ela tem poder de decisão, ela tem poder de planejamento, ela pode, tanto quanto o homem, no desenvolvimento dessa propriedade, desse imóvel que foi financiado pelo programa. Pode-se dizer agora que a mulher, de fato, é proprietária também dessa propriedade, dessa terra? Sim, Adilson. Na verdade, a mulher, ela já era proprietária porque o Código Civil garante isso na escritura. Agora, o que nós estamos fazendo com essa medida é dar visibilidade, dar o destaque, fazer com que o nome da mulher apareça não só pelo regime de casamento, de união estável, mas fazer o nome da mulher aparecer para que ela, de fato, tenha essa visibilidade enquanto dona, enquanto protagonista no desenvolvimento da sua família. Essas novas medidas também ampliam os recursos para a mulher trabalhadora rural? Olha, essas medidas, ela vem assim, primeiro ela vem acompanhada de uma orientação muito clara e de um esforço que nós vamos fazer para que esse percentual de 18%, ele no próximo ano, nos próximos dois anos, ele consiga atingir um patamar de 30% de mulheres atendidas pelo crédito fundiário. Vem acompanhados de medidas que vão dar celeridade na tramitação das propostas de financiamento apresentadas por mulheres. Então, em 90 dias, é nosso compromisso de fazer análise dentro do governo do Estado, do banco e do cartório e entregar o título de propriedade para as mulheres. Para isso, nós vamos designar um servidor que vai ficar acompanhando e monitorando cada uma dessas propostas. E é um projeto que vem, uma iniciativa que vem acompanhado de um conjunto de outras medidas que foi apresentado pela presidenta Dilma, dando conta dos aspectos de saúde, dos aspectos de educação, da ampliação de linhas de crédito, da garantia de assistência técnica. 30% de toda assistência técnica contratada no país, por determinação da presidenta Dilma, agora vai ser reservada para as mulheres. A mulher trabalhadora rural que quiser saber mais sobre essas medidas e também ter acesso ao crédito. Como é que elas devem fazer? Olha, todo o nosso programa é executado em parceria com o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Procure o sindicato do seu município que lá o seu projeto vai ser desenvolvido, você vai receber toda a assessoria para poder acessar o crédito fundial. Muito obrigado pelas informações. Só então, recapitulando, quem tiver interesse, a mulher trabalhadora rural que quiser ter acesso ao crédito e saber mais sobre essas novas medidas, procurar o sindicato dos trabalhadores rurais da cidade onde reside.